Olá pessoal, sou a Emera e vim aqui, assim, dar uma explicação, caso você ainda não conseguiu colocar o speed direitinho na sua pastinha, para a gente poder estar tendo acesso mais fácil e rápido, né, pelo UBC. Então vamos lá. Eu tenho uma pasta aqui, né, chamada Emera, então todos os arquivos relacionados estão aqui. Aqui está o meu speed chat novo, que eu peguei junto com o Calilpi. Nesse caso, você, né, foi distribuído aqui por Calilpi na nossa sala da Nova Era. Caso você não saiba onde parou o documento quando você baixou, né, você vem aqui, clica e exibir na pasta. Você vai saber, vai te mostrar aqui exatamente, olha, aonde ele está. Dentro do Skype e em arquivos, né, e tal. Mas eu peguei e puxei para dentro da minha pastinha, como eu falei. Bom, até aqui, ok. Eu vou vir aqui e vou copiar. Depois disso, eu venho aqui, olha, descolocar o C2 pontos. Vou procurar a minha plaquinha, arquivos de programa 86. E, infelizmente, o vizinho está com uma furadeira. E isso é normal durante o meu dia a dia, o maior barulho. Vou procurar, então, a pasta Baixo Cidade. Dois cliques, né. Baixo Cidade e WW Clientes. Ressources. Gui. Default. E, simplesmente, aqui dentro, eu venho, clico com o meu botão direito do mouse e vou colar. Vou substituir o arquivo de destino. Sim, porque eu estou substituindo o meu speed antigo por esse novo. Aqui está. Ok. Vamos fechar. E, eu vou entrar aqui, então, no caso, né, para mostrar para vocês. Iniciar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, então, o meu on, rapidinho. Então, on 3D. Minha net está no momento lenta. Rapidinho aqui, vamos entrar. Eu coloquei um primeiro logo. Porque, às vezes, a gente acaba esquecendo, né, de colocar um. Na verdade, era para mim estar colocando agora, não antes. Então, aqui está, ó. Ok. Agora, simplesmente, eu vou vir aqui, speed chat. E, aqui está o nosso novo speed. Espero que tenha ajudado. E, qualquer coisa, pode perguntar que nós tiramos dúvida. Beijinhos. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. Beijos. Beijos. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor. E, pessoal, o nosso lema aqui, que vem testudo por um BC melhor.